O gás tá caro, vou ter que vender o bujão Pra cozinhar o arroz, pra cozinhar o feijão O auxílio já não tá dando, vai ter que ser dessa maneira Vou ver seu cozinho na madeira Vou ver seu cozinho na madeira Vou pedir pra parar Vai ser assim ó, você só vai fazer assim ó Tchan, 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 tchan Tchan, 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 vai Tchan, não pera, pera Tchan, 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 vai, vai Tchan, o gás tá caro, vou ter que vender o bujão Pra cozinhar o arroz, pra cozinhar o feijão O auxílio já não tá dando, vai ter que ser dessa maneira Vou ver seu cozinho na madeira Eu vou ver seu cozinho na madeira Eu vou ver seu cozinho na madeira Eu vou ver seu cozinho na madeira Você é cartoso, menino Seu cozinho na madeira Eu vou ver seu cozinha na madeira O gás tá caro, vou ter que vender o bujão Pra cozinhar o arroz, pra cozinhar o feijão O auxílio já não tá dando, vai ter que ser dessa maneira Vou ver seu cozinho na madeira Puxou só no guardenal Não é guardenal, não é É de pirônia, menino